Seu destino de compras neste Natal chegou! Trazendo emoções, promoções e os melhores presentes. É o X-Natal Show do Shopping China! São três destinos pra você aproveitar. Eu e o Papai Noel te levamos para conhecer o primeiro destino. Ciudad de Leste! Agora, rumo a Sarto del Guairá. Ho, 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 ho! Última parada, Pedro Juan Cabalheiro. Todas as unidades do Shopping China estão de braços abertos para a magia do Natal. Abraços, gratidão, reconhecimento, surpresas. É tempo de compartilhar. É tempo de braços abertos pra você. Desejando o melhor do Natal. Saúde, paz e amor. Bem-vindos ao X-Natal Show. Um show de Natal, um show de shopping.